Colisão traseira na 10 de dezembro. O acidente envolveu uma moto, uma Yamaha, que era conduzida pelo Ronaldo. E você que fez a matéria, né, velho? Eu que fiz também, rapaz. Isso, então comenta aí, tí. Porque eu não vou falar nada. Rapaz desceu aquela rampa de acesso. Então fala, fala você então, tí. Rapaz desceu o motoqueiro, né? Desceu a rampa de acesso ali da JK, como quem vai pra 10 de dezembro. O Ronaldo e Shin, 34 anos. Esse rapaz. Exato. Uma moto Yamaha grande, né? Aquela moto forte. Isso. E a Kombi tava na 10 de dezembro já e tava um pouco mais à frente dele. Só que ele deve ter descido ali, a gente tem aquela imagem, quando você desce da alça de acesso, você olha pra esquerda, pra ver se não vem carro na 10 de dezembro. Ele olhou, só que a Kombi tava à frente numa velocidade mais lenta. Ele pegou e bateu na quina traseira da Kombi, Kombi da Prefeitura, o rapaz... O Renan Augusto, que é o motorista da Kombi. Exatamente. Falou com a gente ali, o rapaz tava tranquilo, inclusive tava levando a Kombi pra oficina, tava devagar e o rapaz da moto infelizmente bateu. Agora o detalhe é que o rapaz que bateu na traseira perdeu bastante sangue, né? Perdeu bastante sangue, ele chegou a ficar inconsciente ali um tempo, mas quando o bombeiro chegou ele já tava melhor e foi socorrido pela equipe do SEAT, encaminhado ao hospital. Parece que tá bem, viu, Evandro?